Juliette acordou melhor e, em agradecimento, dirigiu suas palavras a Deus e aos seus cactos, mostrando gratidão por estar se sentindo bem após um período de indisposição. Além disso, recebeu muito carinho de sua mãe, Dona Fátima, que a encheu de abraços e beijos, mostrando o forte vínculo entre as duas. Juliette expressou sua gratidão de forma genuína, ressaltando o quanto valoriza o apoio e o carinho que recebe, tanto espiritual quanto dos seus cactos, que representam seus fãs fiéis. Dona Fátima, sempre presente e carinhosa, intensificou esse momento especial com seus gestos de amor, reforçando o laço afetivo entre mãe e filha, algo que Juliette costuma destacar como uma das grandes forças em sua vida. Bom dia, bom dia, bora reagir, já tô melhor, não tô 100%, mas tô quase. Bora buscar esse restinho, esse filtro, deixa meu dente branco. Pronto, vamos tomar café, bora viver, bora reagir. O cabelo tá brilhoso, graçadeira. Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada. Não tem como tá colorida ela? É, mãe, eu subi nas coloridas. Cadê? Ele já tava uma perreando, os dois brigando ali, ó. É, mãe, não vai ver ninguém abrir essa porta aqui, ó, isso é um vigílio. Aqui é pouco, vou descer. Ó, ó, ó. Tô de olho em vocês, hein? Aqui é pouco, vou descer. Ei, eu disse que eu não tava sentindo falta do Twitter? É mentira, eu estou. Eu estou sentindo falta do Kikiki, do KKK, de tudo, do Twitter. Eu vou mentir. Espero que ele volte logo. Ei, quem assistiu ontem sobre nós dois? Eu quero só ver a resinha. Eu vou já ligar pra Camila pra ver. A repercussão, se ela conseguiu ir trabalhar no Procon hoje. Ela disse, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. A gente, eu quero assistir, eu vou já botar, porque ontem eu tava meio molinha, eu fui dormir cedo. Eu não vi. Mas vou já botar pra ver a resenha. Resenha, viu? Aí, mãe, um alô pra galera. Dormiu bem? Dormi. Alô, meu povo do Brasil. Tá cheirosa. Minha filha aqui tá melhor, minha criança, viu? Isso é minha criança, que Deus me deu. Tá cheirosa, mãe? Ah, minha filha, com você só é cheirosa, porque você merece. Você é uma luz que tá comigo. Eita, 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 eita. Uma veinha abraçando uma linda. Eu sou veinha? Eu. Uma veinha é eu. Tu não é veinha não, mulher. Abraçando uma criança. Tá nova toda. Eita, ele com ciúma. Deixa eu ver lá e vou ver. Tá bom. Falou com o povo. Falei com o povo. Meu povo. O desejainho. Bom dia, meu povo. Que Deus ilumine todos vocês. Vocês são uma bênção na vida da minha vida, na vida da minha filha. Principalmente esses cacos aí do Brasil. Beijo, ó. Coração pra vocês. Coração pra vocês.